. Chiquinho chegando lá pela esquerda, olha a ponte, bola pra área, antecipação do Rildo. O Cássio teve que cair com a bola ali, porque o Rildo se antecipou ao Fábio Santos, pro Fábio Santos. Aí o Pato arrumou, pé direito. Primeira finalização com o Pato. Vamos ver o banco do Corinthians, de novo aí a bola chutada pelo Alexandre Pato, levou perigo ali, ó. Vamos lá pro banco do Corinthians, e vem ponte. Levantamento na esquerda lá, tentativa do William, ajeitou de cabeça pro Chiquinho, arrumou pé esquerdo. Uma pancada do Chiquinho, bela defesa do Cássio. Vamos ver de novo, ó. Ponte Preta chegou rapidamente, a bola ajeitada de cabeça, pelo William, né? E o chute do Chiquinho pra defesa do goleiro do Corinthians. Recuperou a posse de bola pra equipe do Corinthians. Guerreiro deixou pro Pato, toque bonito! Wagner-Vilaron, 16 minutos, primeiro tempo. Chiquinho, passou mal a bola pro Fernando. Vai bater, bateu espetacular o goleiro Edson Bastos. Defesaça do goleiro da ponte, que pancada, dá uma olhada aí, ó. Grande defesa. Para pouco foi o Cássio ali no chute do Chiquinho, e agora o Edson Bastos. Magal. Chiquinho acredita, acreditou, tocou na bola, mas ele não tava bem equilibrado pra fazer a finalização certa, né? Dá uma olhada aí, ó. E sozinho, mais uma vez, a defesa do Corinthians ali, é aquela velha história. Pressiona a ponte, parece que a ponte tá ali, quietinha no canto, mas não é bem assim. Eles saem com muita velocidade, a defesa do Corinthians. Não pode ficar dando. Vai encarar o marcador, não. Deixou pro Rildo, levantou, agora fez a curva! Ia na cabeça do William. Rodrigo Biro. Chiquinho bateu. Fernando, bate! Que pancada! Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Boa devolução ali pro Pato. Escapou do Kleber. Evolui bem ali pelo meio. Rolou! Na direita, pro Danilo! Cicinho, espetacular! O lateral da ponte ali na pequena área. Salvou o gol, hein? Vamos dar uma olhada ao Pato. Rolou pro Danilo. Ó o Cicinho ali embaixo, ó. É o Fernando que vai pra bola direta. A bola passa perto da trave direita. Mais um, Jota. Informação do André Hernan. De novo aí, ó. Deu uma ajeitada atrás ali. Baraca! A bola chegou aqui na esquerda pro Chiquinho. O papel tocou na trave! Chute do Chiquinho na trave do Cássio. Olha o Baraca! E aí o goleiro pega. Um minuto e meio do segundo tempo. Na próxima quarta-feira, Ponte Preta e Atlético Paranaense. Nove da noite. Ao vivo, exclusivo, no Premier. E aí o Cássio manda pra escanteio. Tava longe realmente, mas bateu bem o Arthur, hein? Dá uma olhada por este ângulo, ó. Chute bonito! Bela defesa do goleiro corintiano. Esse é o Roger Gaúcho. Olha a ponte, ó. Desarrumada a defesa do Corinthians. É o Roger Gaúcho avançando. Atenção, arrumou. Pé direito! Olha. Ele perdeu o gol, mas o Bandeira já tava marcando impedimento. Esse é daqueles lances inacreditáveis, né? Mas o Bandeira já tava parando lá, já tava marcando impedimento. O estranho imediatamente virou pra gente e falou assim, ó. A impressão que deu pra ele e pra quem tá aqui embaixo é que se ele não tocasse na bola, seria gol. Não. Não seria, viu? O Guto depois ele vai ver, claro. O Guto é um cara sensato, né? Ele vai ver que não seria gol, né, Vilaron? A bola sairia. E vem Corinthians. Olha a chegada do Guerreiro. Bateu forte! Bateu de primeira. O Corinthians tenta aqui com o Emerson. Escapou bem, escapou bonito. Olha o Emerson chegando, ele deu a cabeça, tocou pra trás. Guerreiro, bateu! O goleiro pegou! E o Pato tava na frente do goleiro. A bola desviou no jogador da Ponte Preta ali na entrada da pequena área. De pé direito ele fez o levantamento. O Pato matou bonito. Bola do Guerreiro tocada aqui pro Emerson. Entrou agora no jogo. Olha ele aí. Saiu do marcador. Vai bater. Bateu! Bateu! É, Emerson! Entrou agora no jogo! 28 minutos no segundo tempo. Ele entrou no lugar do Chicão. Já tinha feito duas jogadas boas, hein? E faz essa pra colocar cruzado. Botar a bola lá dentro. Um Corinthians, zero Ponte Preta. E o Emerson, em duas jogadas, ele fez o que se esperava que outros jogadores do Corinthians fizessem. Mas talvez a personalidade do atacante do camisa 11 seja o diferencial dele. É partir pra cima. Já que no coletivo tá difícil, a defesa da Ponte Preta, Marta e Marta vem arriscar uma jogada individual. A primeira ele fez, defesa do cruzamento, resultou numa boa oportunidade e agora chutou pro gol. Enfim, conseguiu ali em duas jogadas fazer o que os outros jogadores não conseguiram até aqui. Deu um presente pro Rodrigo Biro. Fernando. Atravessou bem essa bola. O Arthur tá chegando lá pela direita. Botou pra dentro! Que perigaço ali pro goleiro Cássio. Que perigo! O William e o Gil, né? Foram pra bola. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, faltou muito pouco pro toque do William, hein? Mais uma vez aí, ó. Deu até a impressão que o Cássio ainda tocou com a ponta dos dedos na bola. Intrapassando o cruzeiro. Apeta o árbitro. Rodrigo Guarizzo do Abaral. Fecha o jogo. Facaembu. Campeonato Brasileiro 2013. A terceira rodada. Um para o Corinthians. Zero ponte.